Como é que é Maltinhas? Sejam muito bem vindos ao novo canal no YouTube André Gamer. Se és novo por aqui, subscreve-te aí em baixo, aperta o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Deixa o teu like e partida com os teus amigos. O vosso apoio é muito importante para o canal. O meu nome é André, gosto de vir a jogos. Aqui vais encontrar uma enorme e variada lista de jogos. Estarei a jogar jogos antigos e novos. A minha primeira experiência com as consolas foi em 1999, com a consola Sega Saturn. Pois adquiri esta consola 4 anos depois de ter sido lançada, pois quando adquiri já havia poucos jogos no mercado. O meu primeiro jogo que joguei foi o Quake, que vinha na consola Sega Saturn quando a comprei. Mais tarde tive acesso a mais jogos, como Tomb Raider, Sonic 3D, Daytona e entre outros. Como fui sempre um rapaz de poucas posses, em 2001 adquiri a Playstation 1 chipada. Esta sim, já com muito mais jogos. Joguei nela títulos como Resident Evil 1, 2, 3, grande jogo Metal Gear Solid, Tomb Raider, onde passei algumas horas de vício. Hoje vou trazer alguns jogos antigos que não joguei e novos, como GTA, 5, Minecraft e entre outros. Espero que te divirtas pelo canal. Vemo-nos todos os dias para um novo vídeo. Subscreve-te. Deixe o teu like. Partilha com os teus amigos. O vosso apoio é muito importante. Não se esqueçam. Espero por ti no próximo vídeo. Muito obrigado. Até à próxima e fui. Tchau, 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 tchau.